Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A educação vai ganhar mais um reforço, 581 milhões de reais vão para universidades e institutos federais. Desde o dia 13 de maio, o total de repasses ultrapassa 1 bilhão e meio de reais. Os recursos são manutenção custeio e pagamento de assistência estudantil. Entre abril e maio, a média mensal de repasses foi de 577 milhões de reais. Empresários apresentaram hoje ao presidente em exercício, Michel Temer, as propostas do setor da indústria. Vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Ney Pereira, que está lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Olá, Ney. Olá, Leandro. Durante o encontro, o presidente em exercício, Michel Temer, ouviu as demandas de mais de 150 executivos e prometeu analisar as propostas. Entre os pedidos estão o aumento do financiamento da inovação e o fortalecimento das pequenas e médias empresas. Estiveram com ele a presidente do BNDES, Maria Silvia Marques, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Gilberto Kassab, e o ministro da Educação, Mendonça Filho. Durante o discurso, Michel Temer destacou a importância do incentivo à inovação como política de Estado e afirmou que a universalização das relações exteriores é um caminho a ser seguido. Vamos ouvi-lo. Convicto que estou, que o nosso país não pode guiar-se por ideologias bestas daquela natureza, mas deve sim universalizar as suas relações. Os senhores percebem, aqui está o embaixador Jaguarip, que nós, na área de relações exteriores, temos procurado fazer exatamente isso. Não centralizar ou focar a nossa relação com este ou aquele bloco ou com este ou aquele país, mas, diferentemente, fazer com que o país seja, digamos, universalizado. Estou repetindo a palavra, no sentido de que deve manter relações com todos os países. Então, desde logo, eu saio daqui com as palavras que foram ditas, com esta convicção de que, de alguma maneira, estamos no caminho certo. E até aproveito para pedir aos senhores empresários, e não só pedir que acolham esta ideia, mas, na medida do possível, possam divulgá-las. Nós temos, o governo tem, desde o governo anterior, um programa que é o Ciências Sem Fronteiras, que, na verdade, manda estudantes e graduados e pós-graduados ao exterior para aprenderem os grandes avanços tecnológicos e voltarem ao Brasil para aplicá-los aqui, nas suas empresas e empresas outras que forem conectadas com os senhores, se puderem dar preferência, muitas vezes, àqueles que se formaram no exterior, porque estes, queiramos ou não, talvez venham bem formados com informações tecnológicas que auriram, que oferiram no exterior. Então, com isso, nós fazemos uma interação entre aqueles que vão estudar fora, trazem conhecimentos que podem ser aplicados no Brasil, ao invés de permanecerem no exterior e lá aplicarem os seus conhecimentos. E foi divulgada, agora há pouco, pelo portal Planalto, uma carta enviada pelo presidente exercício, Michel Temer, ao Congresso Nacional, em que ele reafirma os compromissos com programas sociais, como Bolsa Família, Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e o programa Dinheiro Direto na Escola. Temer afirma na carta que os programas sociais são um compromisso e uma prioridade do seu governo. Leandro? Obrigado, Ney, pelas informações. Vamos falar de segurança agora? Policiais militares e bombeiros militares inativos, há menos de cinco anos, vão poder compor a Força Nacional. A alteração vai permitir um reforço na segurança, sem que as polícias militares sejam desfalcadas. A Força Nacional atua em situações de crise e operações especiais e conta com a participação de profissionais de segurança dos 26 estados e também do Distrito Federal. Após concluírem as operações, eles retornam às suas instituições de origem. E o governo espera zerar o rombo nas contas públicas nos próximos três anos. A equipe econômica anunciou ontem a meta fiscal com déficit de R$ 139 bilhões para 2017, o que representa redução de R$ 31 bilhões em relação à meta deste ano. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, limitar os gastos públicos vai ser essencial para chegar a este resultado. Nós trabalhamos com a hipótese de, em 2019, nós não termos mais déficit. E explico, o fato de congelarmos a despesa por dez anos, nestes primeiros três anos, 17, 18 e 19, nós vamos economizar R$ 140 bilhões. O nosso déficit agora é R$ 139. Portanto, se nós vamos economizar R$ 140, nós devemos, em 2019, só com as circunstâncias que hoje conhecemos. Nós não estamos aqui considerando o quanto da retomada do desenvolvimento econômico nós vamos ter a partir de agora. Portanto, seguramente, em 2019, o nosso resultado fiscal, ao invés de ser negativo, nós teremos sim um superávit primário. E para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a redução do déficit cria um ambiente de confiança na sociedade e reforça a tendência de que o país voltará a crescer, investir e também gerar empregos. O governo está comprometido e mostrou isso claramente com uma reversão da trajetória das contas públicas e com uma sinalização à sociedade brasileira que o governo assumiu, de fato, o controle das suas contas, assumiu o controle da situação fiscal do país e que o Brasil pode ter confiança de que nós, de fato, vamos ver um país presenciar, viver em um país que pode crescer, investir, criar emprego, contratar pessoas com tranquilidade, com confiança de que não haverá no futuro um descontrole de contas e uma dificuldade de solvência do Estado brasileiro. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às sete da noite na Voz do Brasil e também às oito da noite no jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades também em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.